Que amor é esse Descer do seu trono de glória e esplendor Humano se tornar E da sua morte uma nova vida me dar Não se negou a qualquer acusação E se deu mesmo sem pecado algum Se dispôs a me dar a salvação Se deu por mim, morreu por mim Pelo sangue vertido na cruz Por tamanha dor que sentiu Eu quem devia estar ali Aquela cruz era pra mim Um alto preço pagou O céu inteiro chorou Cordeiro santo Filho de Deus por mim Se entregou Se entregou Que amor é esse Descer do seu trono de glória e esplendor Humano se tornar E da sua morte uma nova vida me dar Não se negou a qualquer acusação E se deu mesmo sem pecado algum Se dispôs a me dar a salvação Se deu por mim, morreu por mim Pelo sangue vestido na cruz Pelo sangue vestido na cruz Por tamanha dor que sentiu Eu quem devia estar ali Aquela cruz era pra mim Um alto preço pagou Um alto preço pagou O céu inteiro chorou Cordeiro santo Filho de Deus por mim Se entregou 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 Não entendo o quão valioso sou E por que por mim seu sangue derramou Seu sacrifício pagou a minha salvação Não rejeitou Antes de tudo me arrumou Pelo sangue vestido na cruz Por tamanha dor que sentiu Eu quem devia estar ali Aquela cruz era pra mim Um alto preço pagou O céu inteiro chorou Cordeiro santo, filho de Deus pobre Se entregou Se entregou Se entregou Se entregou Se entregou Se entregou